A impotência sexual, também conhecida como disfunção erétil, é a incapacidade e dificuldade em ter, ou em manter uma ereção do pênis, que permita ter um contato íntimo. Assim, o homem pode ter um problema quando esta dificuldade acontece em pelo menos 50% das tentativas para ter contato sexual, e o que pode acontecer, é que a ereção não é suficientemente rígida, para que possa haver penetração. Este problema pode ser tratado através da utilização de medicamentos, como Viagra ou Cialis, ou S.A.L.D. ou Chás preparados com plantas medicinais. Veja que remédios podem ser usados em remédios para impotência sexual. A impotência sexual afeta na sua maioria homens entre os 50 e os 80 anos, e além de prejudicar a saúde sexual e íntima do homem, pode também trazer outros problemas psicológicos como a depressão. Contribuindo por isso para uma diminuição da qualidade de vida. Principais C.A.L.D. ou S.A.L.D. algumas das causas mais comuns, que levam a problemas de disfunção erétil, incluem dois pontos uso de drogas, ponto e vírgula, alcoolismo, ponto e vírgula, obesidade e ponto e vírgula, uso excessivo de certos medicamentos como anti-hipertensivos, antidepressivos e antipsicóticos, por exemplo, ponto e vírgula, problemas psicológicos como depressão, traumas, medo, insatisfação ou diminuição da líbido, ponto e vírgula, doenças crônicas, como insuficiência renal ou diabetes. Entenda por que a diabetes pode causar impotência. Além disso, o tabagismo é outra das principais causas da impotência sexual, pois o cigarro reduz o fluxo de sangue no órgão sexual, podendo dificultar a ereção ou impedi-la completamente. Conheça as principais causas, que podem levar ao surgimento deste problema e m principais causas da impotência sexual. O sintoma é alguns dos principais sintomas da impotência sexual, incluem dois pontos Dificuldade para conseguir, ou para manter uma ereção, ponto e vírgula, ereção menos rígida e mais flácida, ponto e vírgula, redução do tamanho do órgão sexual, ponto e vírgula, mais tempo, Para atingir a ereção, ponto e vírgula, dificuldade em manter contato íntimo em algumas posições sexuais, ponto e vírgula, maior esforço e concentração Para manter a ereção, ponto e vírgula, diminuição dos pelos no corpo, ponto e vírgula, diminuição do número de ereções espontâneas ao acordar, ponto e vírgula, ejaculação mais rápida Que o habitual, ponto e vírgula, alterações ou deformação no órgão genital, ponto e vírgula doença vascular periférica, que dificulta a passagem de sangue para os membros inferiores do corpo, como pernas, pés e órgão sexual Saiba reconhecer se é impotência sexual e m como identificar se é impotência sexual Dei a gene o acento agudo CT e CO para fazer o diagnóstico da disfunção erétil, o médico irá fazer um, registro detalhado de todas as dificuldades sentidas durante o contato íntimo, além de se informar sobre outras possíveis causas como depressão ou uso de drogas por exemplo, que possam estar na origem do problema Além disso, o médico faz também um exame físico em busca de deformidades no órgão genital, doenças na próstata, sinais de hipogonadismo ou sinais de doenças cardiovasculares, ou de problemas neurológicos Quando necessário, o médico pode também pedir a realização de exames de laboratório, para avaliar os níveis dos lípidos, açúcares e do hormônio testosterona no organismo, pois esses valores podem ajudar a identificar o possível problema T.R.A.T.A.M.N.T.O. A impotência sexual, pode ser tratada de diferentes formas, pois o seu tratamento depende da sua causa Assim, algumas das opções de tratamento que existem, são dois pontos e uso de remédios como Sildenafil, Viagra, Tadalafil, Cialis, ou Vardenafil, Levitra, Capomorfina, Glamelanotida ou Alprostadil que ajudam na ereção Terapia de reposição com hormônios em cápsulas, adesivos ou injeções que aumentam os níveis de testosterona, e facilitam a testosterona Ponto e vírgula uso de aparelhos de vácuo, que favorecem a ereção, e são especialmente aconselhados para homens, que não podem fazer o tratamento com remédios Ponto e vírgula cirurgia para implantação de próteses pernianas, que são usadas apenas em último recurso apenas, quando todos os restantes tratamentos não tiveram sucesso Além dos tratamentos referidos, o aconselhamento com psicólogo ou psiquiatra e a terapia de casal são também muito importantes, pois ajudam a tratar outros problemas, medos e inseguranças que possam existir, e que estejam também contribuindo para o problema A psicoterapia também é indicada nestes casos, para ajudar a tratar o estresse, a ansiedade e a depressão Veja os alimentos que aumentam a libido, e como preparar uma refeição afrodisíaca no vídeo a seguir Os remédios caseiros também são uma excelente opção, para quem sofre com este problema, que podem ser facilmente preparados em casa com ingredientes naturais Veja como preparar um chá de alecrim, com chapéu de couro e catuaba ou um xarope caseiro com mel, guaraná e ginseng para tratar a impotência sexual Tchau!